Shelly, meu filho tem menos de dois anos e ainda não fala ou fala muito pouco como que ele vai conseguir aprender inglês. Olha só, estudos comprovam que a criança começa a aprender os sons, os ruídos, o ritmo cantado da língua, que no caso é a pronúncia que a cerca, dentro da barriga da mãe. Depois que elas nascem, durante o processo de aprendizado da língua, a criança passa por um período não verbal, ou fase do silêncio. Durante esse período silencioso, por mais que elas ainda não estão repetindo o que a gente está falando, as crianças estão ouvindo tudo e observando tudo, para mais tarde fazer uso das primeiras palavrinhas. Vou te dar um exemplo que aconteceu com você. Durante a sua fase do silêncio, quando você estava aprendendo português, a sua mãe não parou de falar com você, muito pelo contrário. Ela estimulava cada dia mais para que você iniciasse o seu processo de fala. E parece que deu certo, né? No início, você utilizava também linguagem não verbal, como gestos e mímicas, para se comunicar. E isso acontece exatamente no processo de introdução da segunda língua. Gradualmente, eles começam a investigar a segunda língua, repetindo os sons que eles ouvem à sua volta. Legenda Adriana Zanotto Tchau.